Vai começar! Vamos te apostar... Meu Deus, o KFC tá errado. Tá errado? Corta! 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 Fala, pessoal! Eu sou o JazzGhost e eu construí errado. Ele construiu errado! Manchete, Sheldon News. JazzGhost constrói errado. Fala, meus JazzGhost. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft 1.13. E hoje nós vamos fazer o KFC. Uma fazenda. A fazendinha do dia 12. Sabe por quê? Porque tem tudo a ver com castelo de areia, com barco, praia, fazenda. Você tá de tiração, Zé? Não, que isso? Eu acho que a sua ideia foi maravilhosa. Só porque eu dei ideia da fazendinha, você tá ofendida. Não. É isso. Não, eu achei maravilhosa. Então é isso, galera. Por quê? Porque o nosso bicho tá triste aqui. Você falou, nossa, vocês moram num castelo bonito e nós moramos aqui nesse buraco? Por que vocês tão batendo? Porque você tá zoando. A minha fazenda! Não tô zoando, não. Tô falando que o nosso bicho tá querendo mesmo. Viu? Que que não? Deixa eu mostrar pra galera como é que vai ser o design. Isso, o design. Deixa o like. Deixa o like, galera. Deixa o like, sim. Só falar que é a coisa. Ó, a gente vai trazer a nossa fazenda pra cá, Cherry. Tá. Aí, a gente não vai utilizar as cercas. Por quê? Porque o design... Que? Por que pra cá? Tá muito perto do... Caio Vicena, tá, não? Não, mas vai ser nessa direção pra cá. Gente, tem o Caio Vicena fazendo e tem uma praia ali com um castelo de areia. Isso é muito louco. Não é pra fazer sentido. Agora, presta atenção na minha aula aqui que eu não vou repetir. Tá. Ok. Ó, a gente vai contar. Põe sentido. E se eu quiser pôr essa aqui? Aí, o que eu vou fazer? Deixa eu te explicar. Eu pego meu machado e ranco. Sem dó nem piedade. Mas ficou tão bonito. Não, não. Você tem mau gosto, então. O que você acha? Nossa, desgosto. Foi mau. E se eu fizer assim, ó. Eita, pera. O quê? Assim, ó. Eu sempre fico péssimo. Então, então, vamos fazer sério. Não, é porque os monstros podem subir, né? Se colocar isso aí também. Ah, isso. Tem assim ou assim? Qual que você prefere? Acho que é do outro jeito. É que fica muito pesado. Se pudesse ficar um pouquinho mais fino. Mas não dá. Porque isso aqui é sem mods. Sem mods. Sem mods, gente. Tá. Aí, isso daqui vai ser o quê? De plantação vai ser o quê? É. Aí, a gente vai fazer o seguinte. A gente, quanto você prefere, ó. Dois blocos de plantação. Água, dois blocos. A gente pode fazer três blocos. Água, três blocos. Pra fazer plantações maiores. Entendeu? Três. Três blocos? Três. Então, ó. Um, dois, três. Água. Tô sem a parada. Vou pegar coisa com água. Coiso. Negócio lá. Balde. Gente, eu sempre confundo balde com baú, sabe? Sempre que eu vou falar balde ou baú, eu paro pra pensar se eu vou falar certo. Aqui já tá com água. Isso não fez muito sentido. Mas é o que acontece na minha cabecinha. Não vai entender. Cherry, eu tive uma ideia que eu não sei se vai ficar boa, mas eu vou precisar que você pegue folhas. Acho que vai ficar ruim. Cadê a tesoura dessa casa? Cherry, a minha vida é sempre assim, ó. Não achei o item? Faça um novo. Aqui. Tem, por isso que tem duas tesouras nessa casa. É o preço a se pagar. Não. Pra que ficar gastando o recurso à toa? Por quê? Eu não vou ficar sem nada não, meu amigo. O negócio é o seguinte. Ziridum, ziridá. Esse trem vai ficar muito grande. Pra que uma plantação gigante sem isso? Porque é uma fazenda agropecuária. A gente só come frango do KLB. Para de falar KLB, mulher. KLB. Isso aqui é folha, né? Eu quero é folha. Pra deixar os trem tudo brega, né? Gente, a Tia tá falando que matinho é brega. Eu vou deixar o xingamento com vocês. Não, não é brega não. É porque às vezes fica... Fih, a nossa plantação vai ter até um espantalho que a galera... Será que vai batizar pra gente? O Geraldão? É, o Geraldão. Ah, rapaziada, saudade de vocês. O senhor, o que você tá falando? O Geraldão tinha essa volta. Ah, é? Ele falava? Ele falava. Gente, não repara, né? Que o Jessica é meio doido, tá? Ele fala com almofadas também, sabia? Tá bom, Diá. É isso. Vigou as plantinhas? Tá, tá. Agora você vai fazer a próxima design, tá? Você pegou planos diferentes, Tiago. Ah, é o que tinha. Você pegou... Não, eu não quero folha de bird. Mas ela é verdinha. Tá, ó. Vem cá, eu vou te ensinar. Você tem roll aí na mão? Não. Tem muito rock'n'roll, serve? Na veia. Toma aqui, ó. Toma o que eu tô utilizando. Ah, não. Tudo eu. Você vai mostrar para os inscritos como que faz. Mas o que que é pra fazer? Por que que você botou mato aqui? Vem cá. É a divisão. Você vai começar botando aqui, ó. Três cerquinhas, uma madeira, três cerquinhas. Não, pera. Mas o que que você tá fazendo na minha casa? Isso daqui é de bicho? Não, isso aqui é outra plantação agora. Por que isso tudo? Desgosto. Porque é uma grande fazenda agropecuativa. Tá, um, dois, três. Tá vendo, inscrito? Padeira. Explosso o de em cima. Um, dois, três. Eu faço o que eu quiser. Tá bom, mocinha. Não, que você quiser não, mocinha. Cadê? Ah, você já fez tudo aqui, bonito. Isso. Agora você vai passar uma... Vai quebrar o bloco do meio, com a sua pá. Você tem uma pá. Isso. Eu tenho. Vai até lá. E aí você vai transformar... Me dá água, me dá o balde aí pra eu poder pegar água. Então, pega lá. Obrigado. A galera, eu gosto de ver a coisa grande, né, galera? Tem que ser uma plantação de respeito. Isso aí. Plantação do KLB, afinal, os nuggets... Parte pela KLB. Eles nem sabem o que é KLB. Eles nem sabem que era o Hanson brasileiro. Eles também não sabem o que é... O que que é Hanson? Ai, que bom. Vou fazer outro. Nossa, pelo amor de Deus. Foi por isso que o Roll quebrou, porque ele é muito rock and roll. Eu não aguentou ouvir essas coisas. Galera, foi um prazer participar do vídeo. Para! Não, Jazz Gorge! Cadê os ferros dessa carta aqui? Quê? A gente só tem três ferros. É mesmo? Sério? O Jazz Gorge não trabalha? O que que eu fiz agora? Olha o seno minera. Né, Caraguga? Ué, eu não sou mineiro? Mas é assim. Só que é... Olha, fica bonito assim, ó. Com a terra, uma cor diferente da outra. Olha que bonito. Não, não fica não. Nossa senhora, alguém cancela. É bem parinha, na verdade. Cadê as folhas? Você roubou todas as folhas. Tá, beleza, Thierry. Agora que a gente pode fazer o seguinte, ó. A gente passa para plantar trigo. Você não se passa para plantar batata. Pera, não precisa de folha, não sou. Agora eu vou fechar os treinos tudo. Ah, Thierry está aqui. Se você quiser fazer maior ainda. Não. Olha ela, gente. Não deixa eu trabalhar nessa casa, não. Ah, não. Você quer fazer maior ainda? Ia ser louco, né? Não. A gente não tem tanta semente. Ó, eu fiz tudo errado. Eu estou estranhando. Eu falei, né? É isso aí, Thierry. É só a pessoa, né? Para, vai deitar. Eu vou, que está à noite. Desgosto. Oi. Tenho que mostrar. Pode plantar de qualquer jeito, por um aqui. Não, organizado. O lugar do trigo é o lugar do trigo. O lugar da batata é o lugar da batata. Aqui. O que você está fazendo? Por que você está plantando desse jeito? Não é assim que planto, não? Toda essa parte vai ser de trigo? Tem umas cenouras aqui também. Não, Thierry, você não vai plantar aleatoriamente. Ah, não, gente. Olha a Thierry fazendo besteira. Não, aqui só tem trigo agora. Tá, isso. Aí aqui, você pode botar trigo também. Mais trigo é da hora. Que bonito, muito trigo. Acabou. Tudo bem. Depois a gente pega mais. Aí agora a gente planta batata de um lado e cenoura do outro. Tem aqui, ó. Melancia. Não tem slab, Thierry. Abóbora. Ah, eu fiquei com preguiça. Peraí, peraí, peraí. O que você está plantando aqui? É... Melancia e abóbora. Não. É porque é diferente, não? Porque você precisa de um espaço para poder crescer do lado. Então... Não, é na frente. Eles crescem ali na frente, ali, ó. Entendeu? A gente vai plantar aqui de um lado batata e do outro cenoura. Qual lado que é o quê? A gente já tem cenoura, Thierry? Tem. Bota a cenoura lá pra nós. Tamo. Pronto aí pra cima. Valeu. Ô, tá faltando uma folha aqui, ó. Ai, nossa. O Jesse é muito chato. Ele fica muito mandando coisas. Sou eu mesmo. Bem-vindo ao meu mundo. Quê? Eu sei lá. O que você está falando? O que é isso? O quê? Por que é que eu não tenho slab? Ai, nossa. Por que isso é slab? Se você quiser slab, você põe. Nossa. Seu próprio slab. Fabrica seu próprio slab. Agora, Thierry, a gente tem uma importante missão. Ok. Olha aqui nos meus olhos. Casa de bicho. Não. Geraldo. Ah, faz aí o seu Geraldo. A gente precisa de algumas coisas, Thierry. Não é simplesmente... Tô faltando coisas. Faz aí o seu Geraldo. Ah, abóbora. Tem abóbora. A gente precisa fazer um chapéu com lã. Ah, você tá zoando. Lógico. O Geraldo tem que ter roupa. Pra que essas frescaiagens? Não fala assim. Vem cá. Geraldo tem sentimento. Você não merece ser tratado assim. É... Você pegou abóbora? Tem abóbora. Peguei. Peguei uma aqui. Tá. E o que mais? Tá. A gente precisa de lã marrom. Não, não. Lã verde. Fazer um banner verde. Nós fomos de uma cerca de... Pro Saúda. Tá. Ó, aqui já foi, ó. Ai, agarrou. E se a gente fizer o chapéu dele rosa? Pode ser. A série é sua. Toma. Pega aí. Ah, você já tinha rosa. É. Tá, pera. Calma. O que faz? Eu preciso de ser que disse pro Seward. Valeu. Vou fazer aqui. Nossa senhora, velho. Essa menina tá me irritando, galera. Eu vou brigar aqui nesse vídeo de vocês. Vocês vão assistindo aí na moralzinha. Se você quiser, você faz, uai. Você é muito folgada, Zé. Ô, você é folgada demais, mano. Eu não sou, não. Nenê, não. Já tá pronto, né? Meu menino tá cheio. Ah, tem outras porcaria aqui também. Por que que eu tô com isso aqui? Como que faz... Ah, como que faz banner? Eu acho que é assim, né? É tipo uma placa, eu acho. Ah, precisa... Me dá aí o stick aí. Ah, você quer stick agora? Na hora de tacar o tempo de cima de mim, você taca. Anda logo, menino. Dá o stick aí. Ah, tá. É... Isso daqui, o banner é a roupinha dele, né? Isso, Cherry. Boa. Então, a roupinha dele tem que combinar com o chapéu. Tem que ser rosa. Não, vai ser magenta. O que foi? Como que pinta o banner? Não tem como pintar o banner. Não, você pinta a lã. Ah, ela fez o banner branco. Eu fiz. E se a gente fizer um desenho? Não, eu vou fazer depois. Um desenho na roupa. Pode deixar. Vai ficar bonito. Ah, Geraldão. O que estão fazendo com você, Geraldão? Se fizer assim, dá. Não, tem que fazer um de cada vez, né? Aham. Eu não sei mexer com o banner, não. Que cor que você quer brincar? Eu tô tentando. O desgote. Oi. Eu só fiz isso aqui, ó. Deixa eu ver. Manda aí. Tá aqui, ó. Na parede. Nossa. Olha o seguinte. Pinta a lã de magenta. E se eu quiser, Rosa? Ah, porque eu vou fazer nada. Você disse que a roupa ia ser magenta. Tá, vai ser magenta. É... Ih! Gente, eu esqueci que é um por um que tem que ser... É caro, é caro. Nossa, é caro. Pronto. É caro. Tá, me empresta aí. Não, pera. Tem que fazer o bunny. Ah! Toma o bunny. Cadê? Aí. Ah, beleza. Tem que ser dois desses, na verdade. Ah, é dois? Uhum. Então vai precisar de mais magenta. Mais cinco. Aham. Aí, ó. Fiz uma roupinha bem papai noel pra ele, ó. Tem aqui. Aí, ó. Como você fez isso? Ah, é um design que você faz. Você faz um V. Me dá uma lã magenta de uma vez? Toma. Pra eu poder já colocar lá? Não era só uma. Lã magenta pra quê? Porque vai ser meio que o apoio onde a gente põe o banner, entendeu? Essa aqui vai ser a Geraldete. Não vai ser o Geraldão, não. Nossa. Que que foi? Geraldete. Geraldete. É o de patinete. E gosta de mascar chiclete. Me dá o resto das lã magenta aí pra eu fazer a parte de trás da roupa dele? Não tem lá pra isso, não. Aqui tem duas? Aqui tem cinco. Eu faço mais uma. Ai, não consigo posicionar. Peraí. Tá errado, Gersgoge. O quê? O que você fez ali? Você não precisa falar não, Tiana. Eu sei disso, tá? Gersgoge, tá ruim. Para. Ai, ai. É Brinks. Toddy Brinks. Olha lá, gente. Que linda Claudete. Geraldete. Claudete. Ó, a parte de trás vai ficar assim mesmo. Ok. Ok. É. Beautiful. Agora a gente faz o que é chapéu. Como é que faz o chapéu? Então, tinha que ser um chapéu. Por isso que eu queria fazer marrom. Porque a gente poderia usar o slab de expulse wood com a lã que ia ficar combinando. Slab? Se a gente usar um... É. Não dá pra pôr carpete em cima de string? Dá. Mas o que que acontece? No meio, que é a partezinha mais do chapéu, a gente poderia utilizar ou um bloco ou um slab. O slab fica mais proporcional. Ah, tinha uma ideia. Slab de bush. Não, não, não. Ai. Peraí que eu caí de novo. Mandei. Você mandou um, Cherry. Para com isso! Obrigado, Nossa Senhora. Que menino difícil. Ó, agora, galera, a gente vai dar um chapéu para a Claudete. Ah, que linda. Ela vai ficar muito bonita. Gente, aqui, ó. Isso aqui é o meio de chapéu dela. Tá? Aí aqui a gente pode botar... Tá engraçado. Tá parecendo um chapéu de cozinheira. Calma. Cadê mais string? Eu tenho. Tem, mas eu peguei ela. Sumiu do meu menu. Eu tenho. Você não pegou nada, não. Peguei sim, agora. Peguei sim, agora. Ok. Aí a gente vai contornar a cabeça da Claudete. Com string. Com string. Aí, gente, vai colocar o pet em cima do string e pronto. Vai ser a aba do chapéu dela. Vai ficar beautiful. Mas ainda não é porque ela já é linda, naturalmente. Todo mundo escrevendo aí. O quê? Eu esqueci o nome dela agora. Janete. Eu não tô falando Claudete. Não é Claudete. É Janete. Não é Janete também. Judite. Não, é Geraldete. Pera aí. A mãe tá ficando bonita. Bonita, bonita. Ah, que linda. Ela é mexicana. É. Tá com sombreiro. Olha que beautiful, gente. Que ela ficou. Ah, ficou muito mais bonita se fosse macho. Se fosse macho? Ela ficou mais bonita, sim. Senta aqui, minha. Essa é a Geraldez, galera. O zumbi dropou cenoura. É, ele tem chance. Você tá passando no outro. Não tem chance pelo papel. Errou. Como é que é a voz da Geraldez, Thierry? O zumbi. Ela tem a voz da Genesid Friends. Agora é casa de bicho, zumbi. Vamos fazer casa de bicho. Agora nós vamos fazer casa de bicho. Olha o empurro e empurra que tá ali pra casa dela. Como é que eu imaginei, Thierry? Olha que legal. Tudo é você que imagina, né, zumbi. Eu sou um cara muito imaginativo. O que você tá fazendo? Não, vai ser separado. Vai ser junto, vai ficar muito da hora. Confia em mim, confia em mim. Ah, não. Tá vendo? Tudo tem que ser desse jeito. Calma, calma. Olha, olha o que a gente vai fazer, Thierry. Você vai gostar do resultado final. Eu tive uma ideia muito legal. Vai ser meio que um telhado. Pra lá. Pra cá, ó. Pra aquela direção. Mas caído? Isso, isso, Thierry. Ah, beautiful. Um, dois, três, quatro, cinco. Tá bom? Será que esse espaço tá bom pros animais? Acho que sim. Tá sim. Então, beleza. A gente vem aqui agora. Tá, pode subir. Para. Tá bom, tá bom, tá bom. Não, não, não. Eu sei. É, tá. Eu acho que tá bom. Tá, vamos deixar assim por enquanto. Ou tô errado? Parabéns. O quê? Thierry, você tá botando errado. A culpa é sua. Por quê? Porque sim. Tudo culpa minha nessa casa. É. Aí agora, galera. A gente vem aqui. Põe aqui. Aqui, eu acho que dá pra. Dá pra passar aqui, Thierry. Acho que ficaria legal. Não queria, não? Dá pra passar aí? Slab? Ou você acha que vai ficar feio? Não, mas aí vai ficar diferente do outro. Desigual? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ah, então tá bom. Então, já que você quer desse jeito, tem que fazer mais porta. Eu vou fazer mais porta. Ah, você tem craft inteiro. Pode fazer. Ih! Acabou minhas spruz. Você tem spruz? Aqui, Thierry, a gente poderia ir por hora, abrir. Pera aí. Beautiful. Pera. Não, Thierry. Assim é pra deixar aberto, não? Ou você quer só soltar um monte de mais aqui? E os bichos? Eu pensei da gente colocar aqui, ó. Separar alguns animais aqui. Ah, tá. Outros animais aqui, entendeu? Ok. Já que você quer assim? Nossa. Se você quer assim, então tá bom. Então tá bom, arroba. Agora, arroba. Ai, ai. Então, eu vou fazer um design aqui, porque você acha que é só você que faz design nessa casa? Fica à vontade, Thierry. Eu não vou te julgar. Obrigada. Mentira, eu vou sim, mas eu vou ficar calado. Pode julgar. Thierry, Thierry. Jogo dos sete erros. Ah, não. Vamos ver se você descobre o erro. O que você tá fazendo? Ah, tá. Design. Qual que é o erro dessa construção? Vamos ver se você descobre. Não tem telhado. Não, tem um bloco errado. Tem um bloco errado? Aham. Mas de onde pra onde? Aposto que os inscritos já viram. Não, mas tá um bloco errado onde? Aqui nessa construção todinha? É. Ah, lá, lá, lá. É, você tá me esperado. Que festa. Vou quebrar aqui também. Vou pôr bonito. Será que eu põe lá no lugar dos bichos bonitos também? Ah, não, não, não. Deixa... Não, não, não. Sem... Bicho gosta de mato. Ah, bicho gosta de mato. Nossa, não tô mentindo? Não. Mas os bichos do Minecraft gostam também? Gosto, vocês me falaram. Oh. Então tá, né? Então tá, né? Olha aí, gente. Que lindo, beautiful, que trabalhoso. Como é que essa joca vieram parar aqui em cima? Foi sem querer. É que eu tô fazendo... O quê? Você matou uma vaca. Sério? Tá tudo parado pra mim. Nossa, desgote. Que ruim essa aqui. Nossa. Então, gente. Olha só como é que traz vacas pro lugar delas. Pronto. Agora você manda elas subirem aí. Desgote caiu. Caiu. Eu sabia que ia acontecer isso. Aí elas... Você acontece, galera? Vou subir. A internet dela é muito ruim. A minha, né? É. Quem caiu, forcei. Uai. Se a sustentabilidade não ajuda... Sobe, vaquinhas. Vem cá, ó. Olha. O que que eu tenho aqui? Aí. Pronto. Facilmente a gente traz elas pra cá. Beautiful! Gente, fala sério que fazenda é mais beautiful. Olha. Aê, galera. Agora a gente tem uma fazendinha. A gente tem as plantações. E aí a gente tem também o isábulo com os animais. Depois a gente vai trazer mais animais. E também a gente pode depois fazer uma área para minhas notícias e abóboras. Isso aí. Aos poucos vai ficando beautiful. Nem mesmo, Geraldete. Essa praia, fazenda e cidade, Calibê. Tudo, tudo, tudo. Juntos e misturados. Para de falar, Calibê. Ai. Grosso. Mas, bom, pessoal. O vídeo já vai ficando por aqui. Se você gostar, deixa aquele like, like, ou usar. Eu não vou ficar pegando fogo é nada. Ah, já parei. Então até a próxima. Falou. Tchau. Tchau, galera. Um beijo na alma de vocês. Beleza. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.